Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, pessoal no vídeo a gente vai jogar o FIFA 22 pela segunda vez, eu joguei daquela vez metade de três partidas, gostei bastante do que eu vi no início e depois vocês viram que eu fiz algumas reclamações, mostrei algumas coisas ali, mostrei que por baixo, a gente continua, o FIFA de sempre, mas nesse vídeo aqui eu queria bater mais um papo com vocês sobre o que eu estou achando do jogo e sobre aonde eu acho que a gente pode corrigir aqueles problemas que apareceram da FIFA, que a gente sabe que está ali em todos os FIFA desde muito tempo e vem incomodando muita gente, então a gente vai jogar mais uma partida onde eu vou mostrar algumas coisas que eu detectei aqui para vocês, eu acredito que vai ser um vídeo bem explicativo, que a gente vai conseguir entender bastante coisa de o que incomoda a galera que procura um jogo que seja mais voltado para uma simulação de futebol do que o FIFA e o PES hoje em dia trazem para a gente. Se inscreve no canal se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, a gente vai estar jogando mais uma vez a versão do Xbox Series S, ou seja, você tem o jogo da nova geração para o Xbox Series S e está aparecendo em promoção direto na Amazon, se você for comprar, usa o link do canal para ajudar no PC, e infelizmente não é a nova geração, a gente já fez críticas aí, vamos voltar a falar disso ainda em algum vídeo aqui do canal, mas a versão do Series S está muito interessante e eu vou fazer até algumas correções aqui que eu acabei me equivocando no último vídeo. Sem mais delongas, vamos lá para o FIFA 22. Então vamos lá pessoal, eu escolhi dois times do campeonato japonês, o Gamba Osaka e o Kashima Rei, só porque eu acho que isso aqui vai exemplificar bem o que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo de hoje. A gente vai fazer outras partidas aqui com outros times, mas eu vou deixar aqui nos 10 minutos a mesma coisa. A jogabilidade no profissional, não lembro se da outra vez eu botei no lendário, vamos deixar no profissional por enquanto. O modo competitivo está desligado, depois a gente liga para poder testar isso também. Dificuldade baseada no jogador, eu vou ligar, os jogadores mais inteligentes serão controlados, a inteligência será aprimorada, serão, sei lá, terão um player ID ou ficarão um pouco melhor. Vou botar ali no clima limpo, depois a gente testa também como é que está a chuva e tal, cor do campo, beleza, tudo isso aqui eu vou ver mais para frente. Eu vou botar dessa vez um jogo com times fracos rodando no lento, que a gente fez aquela vez, foi jogar no normal, vamos lá. Então vamos lá galera. Eu gosto de jogar com esses times japoneses, na última vez que eu joguei o FIFA, se eu não me engano 18, eu jogava com os times do Japão, eu jogava exatamente com o Gamba Osaka. Deixa eu ver se salvou a câmera. Eu acho que não salvou a câmera, está com a câmera que eu joguei antes, porque eu fechei o jogo direto, tinha esquecido de, deixei o jogo aberto aqui sem querer, cara. Ah não, está com a câmera certa, botei o zoom lá em cima. Beleza. Eu tinha esquecido o videogame ligado e perdi várias horas aqui do jogo. Foda, né? Vamos lá. Ó, primeira coisa que eu vi a galera falando. Tirando a câmera, Baltar, continua a mesma coisa o jogo? Não continua não. Não continua a mesma coisa. Vocês lembram que eu joguei o FIFA 19, eu joguei o FIFA 20, aqui, o FIFA 21, o Zaro me deu a chave do FIFA, eu botei o FIFA aqui uma vez no PlayStation 5 e não joguei mais, né? Eu simplesmente, a dificuldade está fácil aqui, porque eu quero conversar com a galera, né? Eu não liguei mais o videogame, eu simplesmente ficou instalado aqui e eu apaguei quando eu lembrei, ah, eu vou ter que apagar o FIFA, só porque... Ó, o chute. Maneiro. Né? Então, a galera falou assim, tá a mesma coisa, Baltar, e tal. Não tá a mesma coisa. Né? Não tá a mesma coisa. O movimento dos jogadores tá melhor, a câmera trouxe uma outra perspectiva, eu sempre falei assim, jogo de futebol, cara, é difícil pra caralho você simular o movimento. Ah, ali, o cara dominou ali, tentou dar dois toques no alto. Cara, acontece, é FIFA. Jogo de futebol, quanto mais longe a câmera tiver, e a gente vai testar outras câmeras em outros vídeos, é melhor. Porque você não vai ver. Ali, aquela setinha pra cima ali, são dos jogadores diferenciados, né, no time. Eu achei interessante isso. Acho que não precisaria ficar mostrando ali, deve dar pra tirar, né, de alguma forma, mas não precisa ficar mostrando. Aí a galera falou assim, atirando a câmera tá igual. A câmera é nova, né, a Konami viu que a câmera do FIFA, do PES, ficou maneiro. Vamos ver se eu consigo... Ficou maneiro os goleiros também. A EA viu que a câmera do PES ficou maneira, viu que as câmeras do estádio hoje em dia se comportam assim, colocou no jogo, isso trouxe uma outra perspectiva em relação aos jogadores e tal. E ficou maneiro, cara. Não adianta você falar que não ficou maneiro, porque ficou maneiro. Isso trouxe uma nova forma de você ver o jogo. As cabeçadas, eu ainda prefiro as cabeçadas do PES. Eu já falei de tudo aqui, né, sobre isso. Agora, vocês percebem? Deixa a máquina pegar. O que aconteceu no outro vídeo? Eu comecei jogando com o Seaton Saunders versus o Vicel Kobe do Iniesta Cigarro Fumado. Até ali, se você não viu o vídeo anterior aí completo, veja. Até ali, vamos fazer um chute de longe. Maneiro o chute de longe, né? Até ali, estava perfeito. Pô, falei, caraca, elogiei o jogo. Falei, pô, tá maneiríssimo e tal. Os jogadores estão se comportando de forma condizente com, pelo menos, muito melhor do que se comportavam nos Fifas anteriores. E o que aconteceu quando eu botei Portugal e quando eu botei o Real Madrid? Os jogadores do computador, da máquina, eles começaram a se comportar igual uns demônios cheios de ódio, né? Os caras rápido pra caralho, passe rápido pra caralho, os caras se mexendo igual o Giodai, né? Meu corpo, minha cabeça, o corpo tem um cérebro e a cabeça tem outro cérebro, então vai cada um pra um lado. Começa a acontecer um monte de bizonhice. Por quê? Muito provavelmente, porque a EA precisa diferenciar um jogador do outro. um time do outro. Então os caras têm uma reação maior. Olha como é que tá a corrida do jogador, cara. A corrida do jogador tá maneira. Então a EA precisa dar mais reação, o cara precisa chutar melhor, o cara precisa passar melhor, passar a bola mais rápido, olha a defesa do goleiro que maneira. Então eu acho que isso acabou trazendo um pouco de traz e realidade pro jogo. É óbvio. porque se você botar vários profissionais jogando, você não tem tanta diferença assim, você tem diferença coletiva e tal. Ah, um cara pode ser mais jogador que o outro, mas eles não se movimentam bizarramente igual os jogadores do FIFA. E você vê que aqui nessa partida até agora eu não reclamei de nada. Então parece que o jogo fica estranho, esse aqui, e eu comecei a reclamar. O quê? Quando eu botei no Lenda, que são ah, Malta, você reclamou porque você começou a perder. Não, os jogadores começaram a se mexer de forma estranha, começaram a reagir de forma estranha. Olha como é que tá a corrida, como é que tá maneira. Eu sinto falta também daquele pulo e caralho, a cabeçada do Kohler, tá ligado? Pra furar a rede. Eu sinto que falta isso no FIFA. Falta aquele impacto da cabeçada igual tem no pé e o jogador voando. cabeceando, igual um batistuto, igual um crespo. Eu acho que falta isso. Mas tá bem legal. Tá bem legal. E quando eu coloquei o jogo no Lenda, eu comecei a reclamar de tudo. Quando eu coloquei o jogo contra um time forte, como o Real Madrid, os jogadores começaram a se comportar bizonhamente. e o que que acontece no FIFA? Principalmente no Ultimate Team, que é onde a galera vê o jogo e tira as conclusões. Os jogadores são bizonhos. Né? Porque junta a bizonhice da EA de colocar super jogadores, porque os caras precisam vender o jogo, precisa vender pack, a galera pede isso, o pro play, tudo ali tá normal. A disputa de bola foi normal. Né? Viu? Tudo foi normal. Tudo aconteceu perfeitamente normal ali. Essas cabeçadas aí, sei lá, daria uma atenção a mais pra esses movimentos. Né? Ah lá, olha como é que os caras se comportam. Bolaço. Olha como é que os caras se comportam. Não é aquela porra de caralho, o cara tá olhando pra lá e de repente a perna dele parece virar um taco de golfe e psh, dá a bola lá rapidão no outro cara que domina todo estranho. Isso não tá acontecendo aqui. Né? E quando você colocou, e quando eu coloquei lá no lendo, o jogo ficou daquele jeito. Ficou parecendo o... É lógico que não é nem perto. Viu o cara tocando a bola ali e esticando o braço pra receber? O braço pra baixo? Né? É aquela porra que a IE botou da... Ah lá, de novo. Botou da tal da humanização. Falta. Vamos bater uma falta aqui. Vamos ver. Dei um drible, então... Ah, isso aqui depois eu vou ver e tal. Não sei como é que faz, mas acho esse esquema de falta aqui bizarro. Batida seca. Porra, né? Apertei, cara. Porra, né? Apertei, o cara quase fez o gol. Bate daí, garoto. Porra, goleirão! Caralho, o goleirão aceitando aí, Zaro. Que porra é essa, maluco? Vamos ver esse replay. Vamos ver. Doideira, né? Esse gol aí, ó. Bateu em alguém? Ih, goleirão. Não sei se pode ser dificuldade, baixa. Né? Mas vamos lá. O que eu quero passar pra vocês é, pra aquele cara que fala assim, Baltar, eu gostava muito do FIFA, mas o jogo ficou uma merda. Eu gostava de jogar a mim, o meu modo carreira, né? Só que o jogo tá tão escroto que não dá mais. Cara, agora, na minha opinião, né? Eu joguei aqui uma vez, senti vontade de jogar de novo. É lógico que a gente sabe que, pô, depois pode ser que você encontre todos os erros e tal, mas o jogo tá interessante. Né? Depois de, caralho, depois de anos, voltou a ficar interessante. Então, eu acredito que pra esse cara, pô, o PES eu não consigo por causa do campo de força, os jogadores são robóticos, eu aperto o botão e o jogador não responde. Aqui, os caras mesclaram direitinho, Se jogando com o time ruim, ó, olha como é que os caras se mexem. Ó. Olha lá, dá o passe certinho, tem o domínio certinho. Ó, os jogadores são mais inteligentes que o do PES. Deixa eu tentar bater daqui. Né? Os goleiros foram totalmente reformulados. Então, deixa eu tentar botar essa bola aqui. Ainda não sei bater isso aqui direito. Onde eu acho que você, pô, a baltada, não vou conseguir jogar o jogo com o Gambosaca. onde eu acho que tá a parada do FIFA 2022. Cara, eu conversei muito com o Zaro durante esses anos aí e eu sempre falei, e eu sempre dei minha opinião aqui sobre muita coisa. Cara, o jogo precisa ser mais manual. Né? Pra que você sinta que você tá numa partida. Olha quantas opções de controle. Isso aqui eu não vou testar agora, né? Quando eu conseguir a chave do, do, do jogo pro Playstation 5 eu vou testar melhor. Ó, olha quantas opções os caras colocaram. Condução ágil, chutões automáticos, passe com firula automática. Chutão automático é o quê? Quando o jogador provavelmente tá em situação ali atrás, aquelas situações de que a bola bate em você no PES e o cara, o cara faz um cruzamento e a bola bate em você e o jogador domina sem querer a bola, deve ser isso aqui. O cara não domina, o cara dá um bicão. Firula automática, finalizações automáticas, ABC assistido, cercar, bola enfiada, defesa, treinador, finalização calibrada, troca automática, o cursor tá funcionando perfeitamente, trava no atleta, troca de ícone, os caras botaram uma porrada de coisa, cara. Um monte de coisa nova. Os caras botaram um monte de coisa nova. tem mais coisa aqui, não, aqui é o resto do controle. E o principal, o principal, balta, não vou jogar com gambosaca. Cara, eu acredito que você mexendo nos sliders do jogo, o jogo vai ficar maneiro. E o que que altera isso daqui? Altera o comportamento do computador. Quer dizer, você pode jogar lá com o Real Madrid, mas você vai controlar o pique dos jogadores, a aceleração, o erro nos passes, a velocidade dos passes. Porque a reclamação de todo mundo quando eu botei com o Real Madrid, né, e eu acompanhei o chat da galera e eu vi os comentários, a galera falou, começou o pinball. Começou o pinball, mas cadê o pinball aí? Cadê o pinball nesse jogo? Não tem, cara. Não tem. Eu mexendo naquilo lá, vai dificultar, vai ficar estranho quando eu pegar um time fraco? A caranguejada ali é foda, o jogador caranguejando. Olha como é que o jogo rola. Cadê a porra do pinball? Não tem o pinball do Ultimate Team Online. Vamos ver se eu consigo pegar essa bola. Não tem. Entendeu? Então, provavelmente, ali, com os sliders, eu vou procurar, eu vou testar. Eu quero pegar a chave do jogo porque eu realmente me interessei. Eu tô pensando em jogar isso aqui. Lá no... Quando a gente joga o... O PES, né, no modo... Aí foi foda, o cara dá uma girada ali. no modo... Pro Clubes, lá, 11 contra 11, é muito maneiro, né? O 11 contra CPU é muito maneiro. E no FIFA tem uma comunidade muito maior disso do que no PES. Então, eu quero ver. Eu realmente quero pegar o FIFA aqui. Quero ver se dá pra fazer o modo carreira maneiro. Eu lembro que o modo carreira no FIFA, os jogadores eram muito mais inteligentes você jogando com um jogador só do que no PES. No PES era irritante. Vamos ver aqui se eu consigo... Ai... Então, eu realmente achei que o jogo tá bacana. É... Se você fizer alguns ajustes aqui pra jogar offline, melhorando os slides, eu lembro que o FIFA ficava muito jogável no 15, no 16, né? Eu joguei muito tempo ali alterando os slides e o jogo ficava maneiríssimo. Eu conseguia jogar. O PES naquela época era uma merda. E eu quero ver como é que tá. Agora, tem muita gente aí falando assim, pô, Baltar, caralho, gostou do jogo do FIFA. O passe assistido é uma foda. Vai certinho. A Konami não tá ajudando. Adianta, a Konami não tá ajudando. Se eu tô mais empolgado com o FIFA hoje, é porque a Konami não tá mostrando nada. A Konami tá fazendo merda, não mostrou esconder o jogo, tá escondendo o jogo até agora. Veio com aquela porra de celular, o jogo vai ser de graça, depois não ia ser de graça, não. O que vai ser de graça vai ser só os seis times lá, ou seja, a demo vai ser de graça. A gente não sabe o que a Konami tá... Só saiu umas gameplay merda aí dos jogadores chinês que também não sabem jogar. Então... Porra, a culpa não é minha. Talvez o PES venha aí maneiraço e eu acabe gostando mais do PES do que do FIFA. eu achei muito maneiro o PES 2021. Achei que o jogo só precisava de alguns ajustes, né, mas os caras decidiram mudar a porra toda e tal e a gente não sabe como é que vai ficar. Parece que o jogo vai sair aí a demo daqui a alguns dias e a gente vai ter que vai ter que jogar, testar. Por enquanto, eu achei o FIFA maneiro. Uma coisa que eu errei aqui, que é bom a gente comunicar, no Series S eu acabei me enganando com aquela grama do... Acabei me enganando com aquela grama do Seattle Sounders, aquela grama sintética lá e tal. Aquele campo é estranhíssimo, né, mas eu gosto dele. E eu acabei pensando que a resolução do jogo fosse 1080p. Olha isso aí também, ó. O cara chutou na cara do goleiro, o goleiro não voou na bola, o goleiro fez assim, né, fez assim com a mão. Não é aquela voada que dava antes e dá no pé. Então, a resolução aqui é alguma coisa entre 1080 e 1440. Né, não é o 1080, não. eu acabei me enganando ali em relação àquilo. Vou tentar botar lá embaixo. Eu não sei como é que dá os dribles mais do FIFA, né, vou ter que ver o... Vou ter que fazer lá o curso do Cacace. Viu o jogador batendo no outro jogador ali correndo, disputando a bola? Vamos ver isso aqui, ó. Ó, são coisas que eles colocaram que a EA chamou de humanização. Né, vamos ver. ó, o cara pediu a bola. Olha o meu jogador ali, esse último jogador meu aqui, ali em cima do cara que tá caranguejando, ó. Ele escapou do cara, olha isso aqui, ele escapou do cara, ó, e deu uma corrida. Ó, ó, olha a curvinha que ele dá ali. Ó lá. Né, então, os jogadores olha o jogador lá no meio do campo, o último lá de cima do meu, nessa linha de quatro aqui, olha ele olhando o jogo. Ó, todos estão olhando pra bola. Eu sei que você ouvia minhas reclamações, Zaro, seu safado. Olha ele olhando o jogo, lá em cima, ó, 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 de novo. Maneiro. Né? Maneiro. Então, cara, é, tem dez horas pra você testar o jogo, é, porra, o Ultimate Team vai ser aquela loucura mesmo, se não for, todo mundo chora, entendeu? Ninguém quer futebol, a galera quer, quer jogar e ganhar mesmo, loucamente, quer ter a melhor carta, quer que o cara voe, quer que o cara tenha o chute do, do, do Oliver de Subasa, o pro player quer essa porra, que tá virado lá embaixo, o automático é foda, cara, você nunca consegue dar a bola onde você quer. Ih, o goleirão fazendo merda, esse goleirão aí tá uma foda, hein? Então, eu tô achando o jogo bem aceitável, vou jogar mais, né, vou jogar mais, o vídeo tá ficando grande já aqui pra gente fazer uma outra partida no Lenda, mas eu vou trazer um vídeo pra vocês no Lenda, pra gente notar tudo isso aqui que eu falei, o jogo vai ficar doido, os caras vão se comportar igual o Giodai, né, vai ser aquela loucura, pimba o caralho, e a gente vai tentar corrigir isso nos sliders do jogo. Eu quero jogar com o Real Madrid, contra o Barcelona, e eu quero que os jogadores se comportem igual seres humanos e não igual alienígena. Né? Ih, caralho, fiz merda! E outra coisa também, a narração, essa narração do vilane, porque os caras apertaram ali, mano, a narração do vilane tá maneira, né, achei maneiro, o jogador meu ali deu uma cabaçada, olha lá, os jogadores que tem a setinha pro alto, eles tem a inteligência artificial aprimorada, então tu viu o cara tentando dar uns dribles ali? Vamos ver se vai fazer de novo. Ih, caralho, aí os caras começaram a fazer um futsal ali que foi foda. Então, pessoal, coloca aí nos comentários o que vocês acharam disso, o que vocês estão achando do jogo. Ah, Balta, tá aumentando pra caralho, a gente tá vendo aqui que tá uma merda. Cara, sinceramente, eu não tô achando uma merda não. Eu tô achando bem jogável, coisa que não foi, é... É o passe automático, foda. Eu apertei pra bater de primeira ali também, cara, não bateu. Então, bota aí, Balta tá aumentando pra caralho, o jogo tá mesmo a merda e tal. Eu achei que a câmera deu uma... uma de chavada. Né, acredito... Ah lá, o cara bota certinho a bola, né? Eu que não corri ali. Eu tinha botado pro cara dar lá em cima, o cara deu certinho aqui embaixo pro jogador já entrar. Né? Então, é isso aí. Coloca aí nos comentários se você... Onde eu acho um slider também, né? Onde eu acho esses slides alterados pra que eu não perca muito tempo. Olha ali também de novo, o goleiro. Né? Olha como é que foi a reação do goleiro nesse chute aí. O cara chegou na cara dele, ó. Estourou. pressão no campo de ataque. Eu achei mais delíssimo. Olha lá. O cara não tem reação. Tomou uma bicuda na cara, virou. Lembra que eu reclamava muito que o goleiro voava ali na bola? O goleiro reformulado ficou muito maneiro. Então, pessoal, é isso aí. Vou ficar por aqui. Se vocês forem comprar um console de nova geração... Ah, quero comprar o Series X, o Series S mesmo, Baltar, pra poder jogar o FIFA. Ele tá aparecendo aí em... Ó, o chute rasteiro tá maneiro. Né? Eu... Quero comprar o Series S mesmo, porque é o mais barato. E o FIFA é a nova geração nele. É... Tá aparecendo em promoção aí na Amazon Direto. E também o FIFA vai estar na descrição aí mídia física, né? Pra que eles querem comprar o jogo e depois vender, jogar e vender. Então, eu vou deixar do PlayStation aí e do Xbox Series X a mídia física. É isso aí. Um grande abraço a todos. Tamo junto. É nóis. E até a próxima. Agora, eu vou continuar jogando aqui um pouquinho. testando o game. Fui!